A Ana falou que a gente parou em... Foi a Ana que falou, né? Foi. A gente parou em disfunção. É aqui, ó. Prostática. Vem de próstata. Exatamente. Lembra, eu ainda dei um exemplo pra vocês? Só pra retomar, né? Ó. Ótimo, perfeito. Então, aqui, ó. Essa é... Essas imagens, né? Representam uma disfunção prostatática. O que isso significa, hein? Essa palavra estranha, feia, vem de próstata. Que é um órgão que faz parte do sistema genitário, ou faz parte do sistema geniturinário do homem. Próstata. Que é isso aqui, ó. Esse negocinho aqui. que parece uma maçã. O que acontece é que você tem aqui duas condições. Vejam. Deixa eu deixar mais pertinho. Aqui, você tem uma próstata normal e, no segundo exemplo, que a gente viu na aula passada, há uma próstata com disfunção. Então, ela está bem maior do que a outra. Faz sentido, né? Ó, essa aqui tá no tamanho normal. Próstata tá no tamanho normal. E aqui você tem uma próstata do seu tamanho aumentado. Lucas, e qual que é o problema disso? Tem vários, mas na imagem você já consegue perceber um muito importante. Isso aqui em cima, ó. Ah, não precisa decorar, mas é só por curiosidade mesmo. Isso aqui é a bexiga. A bexiga do homem, né? Como é que eu sei que é o homem? Aqui, ó. Você tem o pênis, né? Aqui o saco escrotal e tudo mais. Aqui você tem uma bexiga. E dentro da bexiga, a gente tem, ou deveria ter, o armazenamento de urina. Ó, esse negocinho amarelo aqui é a urina. Então, os rins produzem aqui em cima a urina. Aí essa urina é jogada pra dentro da bexiga, que armazena essa urina. Em algum momento, a urina vai ser eliminada. Então, ela sai da bexiga e percorre o caminho aqui da ureca. Ou do canal, né? Da urina. Só que quando um homem tem uma disfunção nessa próstata, vejam, a próstata esmaga. A uretra. Deixa eu tentar... Não sei se a imagem vai ficar tão boa, mas é só pra você ver, ó. Olha aqui, ó. Esse aumento da próstata compromete a passagem de urina. Tá vendo que a urina não passa? Essa setinha mostra o quê? Que não tem evasão. Não tem eliminação de urina. Ó, olha a comparação. Aqui, a urina desce. Olha a setinha. A urina vai sair da bexiga, caminha pela ureca, passa aqui, vai pelo pés, enfim, vai ser eliminada. No caso do aumento de próstata, não. A próstata aumenta e aperta. Comprime a ureca. Esse canal da urina e a urina, portanto, não sai. Ela fica retida aqui, né? Aí tem várias coisas que tem que fazer. Mas quando isso acontece, quando a gente tem esse... Opa! Esse aumento dessa próstata, a gente utiliza esses medicamentos aqui que são utilizados pra lidar com essa situação, tá? Não é câncer, é só mesmo um aumento benigno da próstata. É isso. Mas a gente falou de várias coisas no ano passado, né? Falou de anti-remedicos, de otológicos, anti-diarréicos e várias outras classes de medicamentos. Agora, a gente vai começar na aula de hoje a partir daqui. Miorrelaxantes. Embora já tenha aí uma definição, né? Tenha pelo menos uma ideia do que são esses miorrelaxantes. Como eu sempre falo, embora pareça repetitivo, é que é uma dica pra vocês mesmos, tá? Pra vocês começarem a estudar essas classes sempre se orientando ou procurando, pelo menos, não se orientarem pelos nomes. Então, esse miorrelaxante, você pode até não saber o que significa mior. Mas relaxantes, você já tem uma ideia que há um relaxamento de alguma coisa. Nesse caso, o relaxamento está voltado pra musculatura. Então, toda vez que eu quero proporcionar um relaxamento muscular, a gente utiliza miorrelaxantes, que podem ser centrais ou periféricos. E aí, aqui, geralmente você tem, isso aqui é, tem muito a ver com o sistema nervoso central. A gente vai ver em anatomia. Tô pensando em fazer anatomia já no próximo projeto. Vou ver certinho. Acho que a gente já vai linkar pra ficar mais fácil. Vamos ver. Então, talvez já a nossa próxima postilha vai ser a anatomia, que a gente já pega o gancho pra vocês entenderem essas classes. Mas existem três tipos de sistema nervoso, basicamente. Sistema nervoso central, que é onde você tem a interpretação das informações, que é onde fica o cérebro e outros órgãos. Tem o sistema nervoso periférico, que é esse que é composto de nervos. Então, toda vez que a gente sente algo na pele, a gente sentiu porque nervos pegaram uma informação, mandaram pro meu cérebro, ele interpretou, entendeu que tinha alguma coisa aqui machucando a minha pele, por exemplo. Esse tipo de sistema a gente chama de sistema nervoso periférico. E tem um terceiro tipo de sistema nervoso, que alguns chamam de vegetativo, outros chamam de sistema nervoso autônomo. A gente vai ver qual é. Mas é aquele que você não tem controle. Então, por exemplo, você não tá preocupada com os seus batimentos nesse momento. Você tá preocupado em assistir a aula, mas tem alguém controlando os seus batimentos. Tem alguém controlando a sua temperatura interna. Tem alguém controlando a sua respiração. Tem alguém controlando a sua digestão. E esse alguém é o sistema nervoso vegetativo. Ou, como eu prefiro chamar, sistema nervoso autônomo. Por que eu tenho que saber isso, Lucas? Só pra você entender. Que esses medicamentos aqui, miorrelaxantes centrais, atacam ou atingem, ou lidam, né, melhor assim, com o sistema nervoso central. E os periféricos lidam com o sistema nervoso periférico. Com extremidades, pernas, braços, tudo que é periférico, que tá longe da nossa cabeça, longe da nossa região central, é, ou pode ser, e dá, a gente pode se tratar, vai, com miorrelaxantes periféricos. É simples. Toda vez que eu tenho um problema do sistema nervoso central, eu consigo relaxar, controlar, utilizando os miorrelaxantes centrais. Mas, se é um problema em alguma extremidade, pernas ou pés, por exemplo, mãos, que são um sistema nervoso periférico, ficam nas periferias do nosso corpo, eu utilizo miorrelaxantes periféricos. E aí tem esse aqui que é bem comum, né, dorflex. Toma e relaxa mesmo, né, dá até sono. Ah, esses são pônecos. Mas são importantes, claro. Vermifugos. Quem gosta de macarrão aí? Quem dera fosse macarrão, né? Olha, não é macarrão, mas isso aí é, são vermes, tá bom? Então, vermifugos, tem aqui a dica, né, entre parênteses, vermicida, matam vermes. Lembra do bactericida, matam bactérias. Vermicidas, matam vermes. Mas podem chamar também de vermifugos. Bom, os vermifugos combatem os vermes de duas formas, ou por expulsão, ou por destruição. Ou eu mato, eu elimino, erradico, mato de fato os vermes, ou eu coloco pra fora. Quando eu coloco, a gente chama de expulsão. Mas tem esses dois mecanismos, tá bom? Ah, vamos lá. É uma perguntinha, né? Alguém já teve que tomar? Alguém já tomou, né? Vermicida? Se sim, funcionou? Eu já tomei e deu certo. Deu certo. Esses medicamentos são muito utilizados, inclusive, pra pessoas que têm animais domésticos. Muitas vezes, tem alguns profissionais que recomendam que essa pessoa tome pelo menos uma vez por ano. Porque os animais têm vermes, não sei o que, não sei o que. E aí, essa próxima pergunta aqui, é justamente relacionada a isso. Precisamos tomar vermífugos todos os anos pra proteger o organismo? E aí, a resposta vai vir aqui, né? Não, a não ser que você precise, tá? Vamos lá. Não. O remédio gera efeitos colaterais e só deve ser usado com orientação médica. Somente em situações nas quais você precisa, de fato, utilizar um vermífugo. Traduzindo. Só quando o seu corpo tem algum verme que invadiu. E nenhuma outra situação. O vermífugos não são utilizados pra prevenção. Nossa, pode ser que eu tenha um verme no meu corpo. Então, deixa eu tomar... Não, não funciona assim. Só funciona quando a gente quer expulsar o verme, ou seja, ele já tem que estar aí dentro. Eu não expulso algo que não está dentro, né? A gente não expulsa onde eu trabalhava no escritório. De vez em quando entrava um urubu lá. A gente ficava no décimo primeiro andar. Você só expulsa algo que está dentro. Então, os vermes devem ou serem eliminados ou expulsos, enfim, do seu corpo. Por isso que a gente só utiliza vermífugos nessas situações, tá bom? Porque todo medicamento tem o seu efeito colateral. E, claro, a gente não... Pelo menos não deveria... Está disposto a correr esses... A ter essas reações adversas. Eu não tomo esse... A gente nunca testou uma prevenção. Por causa dessa exposta e prevenção. Exatamente. Exatamente. Você também. É. A gente também tomou. Eu moro com outras pessoas. E aí... Uma boa parte dessas pessoas no início ficou assim desesperado. E aí quis... É, aí tinha o contato de um médico. E aí o médico foi e receitou. Enfim, todo mundo tomou e não virou nada. Não virou nada, absolutamente nada. Só teve reação. Aí alguns... Diarreia, enfim. Mas falar que resultou, não resultou. Tá bom? Mas é o que eu falei. Não são... Não devem se utilizar para prevenção. Afinal, eles só expulsam ou matam. Se não tem o verme, não tem como expulsar ou matar ele. Então, ao tomar o remédio, sem ter de fato algo a ser combatido, e aí combatido é ou eliminado ou colocado para fora do seu corpo, né? A pessoa ocorre o risco de se expor sem necessidade aos efeitos colaterais dessa classe de medicamentos. Que, por sinal, é muito forte. E que pode, inclusive, causar desconforto, enjoo, tontura, somolência, entre outros problemas também. Claro, ninguém quer... Bom, eu acho que não, né? Embora a Eroane... Eu não lembro quem que era a outra. Eu nunca tenha tido azia ou queimação, né, Eroane? Mas ninguém quer ficar tendo esse tipo de desconforto. Por isso, não tem necessidade de a gente tomar os vermíferos. A não ser que você tenha, de fato, uma invasão de verbos no seu corpo. Bom, eu acho que... Acho não. Essa é uma... Aqui tem um... Daqui a pouco... Eu acho que já é no próximo slide. É. Bom, tem uma imagem aí, mas é só para vocês entenderem um pouco mais, tá? Vamos lá. Mais uma classe. Tricomonicidas. De novo, a palavra cidas. O que será que significam? Significam medicamentos que matam ou que combatem infecções que são geradas, causadas, oriundas de tricomonas. Então, tricomonicidas matam tricomonas. Lucas, o que que é isso? São infecções que acometem principalmente mulheres, tá bom? E aí, alguns... Eu vou passar, mas vocês podem ver, tem alguns efeitos colaterais, alguns sinais. Ou seja, vaginite, boceira, uretrite, várias outras secreções que podem sair, indicando uma infecção por tricomonas. E aí, a gente teria que utilizar esses tricomonicidas. Vamos lá. A tricomoníase, que é o nome dessa infecção causada, é sexualmente transmissível, inclusive é uma das mais comuns. Tricomonas, novamente, né? Eu sei que não é o intuito da aula, diretamente pelo menos não, mas vejam a importância do uso de preservativos, né? Vamos lá, vocês vão entender o porquê. Os fatores de risco incluem ter vários parceiros sexuais e não, e lógico, principalmente não utilizar preservativos durante as relações. Por quê? Porque você vai ter a invasão desses tricomonas. Se eu uso preservativo, sei lá, se o casal ou a pessoa, as pessoas ali usam preservativo, não há essa contaminação, tá? Mas, como muitas vezes as pessoas têm vários parceiros e ainda não utilizam camisinha, por exemplo, infelizmente ainda essa infecção é muito comum por conta desse tipo de atitude. Essa infecção, a tricomoníase, lembrando que é gerada ou causada por tricomonas, tricomonas, provoca corrimento vaginal, gerou dor desagradável, coceira e também dor ao urinar nas mulheres, tá bom? Os homens não costumam apresentar sintomas. Mais uma curiosidade. Como a fibromialgia é uma doença que ataca o sistema muscular, que a gente vai ver quando for falar de anatomia, de cada 10 pacientes diagnosticados, 9 são mulheres, tá? Então, são umas características aí também desse caso aqui. Os sintomas se apresentam, na tricomoníase, apresentam em mulheres. E tem os principais aqui que eles têm. E homens, geralmente, são assintomáticos. As complicações que ganham o risco do parto prematuro. Olha só. Ou vejam, eu falei, né? Não é o foco, mas é importante dizer sempre, sempre. Relações sexuais sem preservativos. Além de você expor ou colocar a sua vida em risco, você também pode colocar, por exemplo, a vida de alguém. Uma bebida, por exemplo. Bom, então, essa infecção, quanto a indústria e colunas, pode fazer com que haja um parto prematuro. E lógico, se a criança nasce com uma prematura, pode ser que ela não sobreviva, infelizmente. Então, muita atenção aí, viu, galera? Tratamento envolve uma grande dose de determinado antibiótico, lógico, pra lidar com essa infecção, né? E aí tá pra ambos parceiros, porque, por exemplo, se for um homem ou uma mulher, vai manifestar na mulher, como a gente viu, foi um dos principais, mas no cara não, teoricamente. Porque o homem é assintomático. Mas, como é ele que tem relação com ela, obviamente ele também vai ter que fazer uso desses antibióticos. Porque mesmo que não haja a manifestação de sintomas, ele também possivelmente tá infectado. Esses tricomonas já invadiram também o corpo dele, e, óbvio, ele também tem que fazer uso de antibióticos. Como, por exemplo, esses tricomonicidas, matadores de tricomonas. Ó, está agora, tá mais fácil, né? Dá pra adivinhar mais pelo nome. Antiúlcerosos. Úlcera, anti, contra, lidam com úlcera. Bom, vamos lá. Esse aqui é famosão, né? O meu prazol. Todo mundo vai falar do meu prazol. É um dos principais medicamentos indicados pelo gastro, e tem o objetivo de tratar e também prevenir os ceras gástricas. Pois atua inibindo a bomba de prótons, que é responsável pela acidez do estômago. Deixa eu ver uma coisa aqui. Mostrar uma coisinha aqui. Se eu der, eu vou de desenho normal mesmo. Ah, que perfeito. Olha que imagem bonita. Perfeito. Vamos lá. Galera de casa, vocês conseguem ver uma... Tipo uma feridinha aqui, né? Tá vendo onde eu tô passando? Aqui, dá pra ver. Perfeito. Essa feridinha aqui é uma úlcera. Então, a úlcera nada mais é do que uma ferida, um machucado, uma lesão que acontece nas paredes do seu estômago, por exemplo. Lucas, mas por que que dói? Que a turma fala que queima tanto. Porque aqui dentro tem ácido. Lembra que eu falei pra vocês que tudo que cai no nosso estômago recebe um banho de ácido olírico? Esse ácido presente no nosso estômago, em algum momento, tem contato com essa ferida. E claro, é um ácido, uma coisa que queima, tá ali pra digerir, quando encosta, incomoda. Machuca mais ainda. Então, deixa essa lesão cada vez mais viva. Vai corroendo, vai machucando, vai desgastando cada vez mais essa lesão, né? Vai aumentando essa lesão. Quanto mais a lesão aumenta, quanto mais contato essa lesão tem com o ácido, mais você, ou eu, sei lá, a pessoa que tem a úlcera mais incomodada fica. E pior é a situação. Às vezes pode chegar a esse ponto. Abrir é literalmente um buraco na parede do estômago, porque o ácido vai corroendo. Esse é o papel dele, é desgastar, é corroer, destruir. É isso que ele vai fazendo, e pode sim haver aqui uma abertura. Claro, né? Pra que isso aconteça, tem que levar um tempo, e a pessoa tem que ser bem descuidada, cuidada, ou procurar ajuda a tempo, né? Bom, vamos lá. Então é isso, ó. Olha aqui. E aqui você tem os ácidos, ó. Invadindo aqui o estômago e por aí vai, tá bom? Aqui uma comparação, o estômago normal. E aqui você tem as úlceras, lesões, buraquinhos aqui, machucados aqui, podem e vão com certeza influenciar tanto no desconforto, como também na saúde dessa pessoa. Vamos lá. Ô, professor. Oi? Professor, tem uma colega no grupo, a Larissa, ela disse que ela não conseguiu entrar na aula. Não. Quem falou? Maria? Ah, obrigado, Maria. Deixa eu pegar aqui. Obrigadão. Obrigado, Maria. Nada. Vamos ver agora, senhora. Aí. Então, o que é que esses antinocerosos fazem? Eles inibem a bomba de prótons, que é quem produz, ou quem libera o ácido. Então, eles reduzem a produção de ácido, consequentemente, se eu tenho uma menor quantidade de ácido disponível no estômago, teoricamente, menor vai ser o contato desse ácido com as feridas. Então, até que eu consiga tratar, resolver, se for fazer cirurgia, enfim, até que eu consiga resolver esse problema, eu vou tomando esses medicamentos, porque eles reduzem a produção de ácido. Consequentemente, as úlceras ficam mais livres, eu não tenho esse contato constante com o ácido. Vamos lá. Ah, isso aqui é comum, né? Colírios e pomadas oftalmicas. Combatem alergias, inflamações, infecções e demais patologias da região ocular. Devem ser estéricos e usados por pouco tempo, porque, geralmente, eles podem causar também, além de comprometer essas regiões, também podem causar vício. Então, conheço algumas pessoas que utilizam colírio e não há mais a produção natural de lágrimas. Então, elas... Você? Olha... Sério? Sim, diariamente. Olha... Mas você começou a utilizar por orientação? Ou você... Não, eu dei um ressecado, então, vermelho. É, geralmente é assim que acontece. É tipo... É... Tipo... Não, lógico, não é a mesma coisa, mas só conseguindo. É tipo aplicação de testosterona. Homens, 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 enfim. É bem como um homem que começa a aplicar muita testosterona, em algum momento, o que o corpo dele entende? Bom, não preciso mais produzir, porque já tem disponível. No caso, tinha aplicação de testosterona, né? E aí não há mais a produção. É uma produção bem baixa, e eles dependem só de medicamentos externos. Mas é... Eu já utilizei algumas vezes também, quanto do olho, se estava ruim, aí o médico passou. Mas se, de fato, a gente ficou usando de forma recorrente, pode viciar mesmo. E a gente fica dependente. Aí tem alguns exemplos aqui, né? Aquilo Plus, Tobirax, e por aí vai. Agora, essa classe aqui é um pouco mais... É... Talvez famosa, mas... Indiretamente. Vocês talvez não conheçam os nomes de alguns, mas vocês já, com certeza, já conhecem alguém que faz uso disso. Ou já, pelo menos, ouviram falar. Vamos entender qual que é a ideia deles. Bom, olha o nome. Dilatador. Então, é alguma coisa que dilata, não sei o que é, mas ele vai abrir, vai dilatar, vai deixar maior, mais amplo, mais frouxo, alguma coisa. Vamos ver. Hã? Pode ser exatamente. Exatamente. Porque aí eu consigo dilatar para que, por exemplo, nesse caso, facilite a inspiração e tudo mais, ou os processos que devem acontecer. Isso, exatamente. Então, está até aqui? Acho que está até aqui, não está? O irmão do meu irmão. Aqui, ó. É, ó. O irmão do meu irmão. Ele usa bombinha, o seu irmão? O irmão. A sua irmã. Aquela que você contou? A outra. Quantos? Nove. Nossa! Que tanto! Um homem só. Você está brincando? E a outra é. Um homem, a Ana está contando para a gente que tem nove, ela tem mais oito irmãos e um homem, são oito mulheres e um homem. Nossa, que se fosse sete, eram dois homens, né? Tem uma história do lobisomem? Tem sete meninas, depois nasce um menino. Ei, Ana. É. A gente utiliza mesmo para abrir. Então, é isso aqui, ó. As vias aéreas estão bloqueadas ou impedidas, entupidas, e a gente utiliza o bronco dilatador para abrir. É como se você tivesse um caminho, uma estrada com coisas nela, e aí você pega uma reta escavadeira e vai abrindo o caminho para que o fluxo corra normalmente. Então, nesse caso, claro, né, só as vias aéreas facilitando, portanto, a respiração. Aí é muito utilizado, sim, em caso de asma e tudo mais. Tá bom? Esses medicamentos, bronco dilatadores, estão disponíveis para inalação. Por comprimido, também de forma líquida e de forma injetável. Entretanto, o método mais utilizado para os beta-angonistas e anticolinérgicos é a inalação. Essa aqui é bem famosa, né, inclusive a minha sobrinha, acho que semana passada, ela estava fazendo inalação. É bem comum, não é nada assim, né, bem comum fazer inalação. Isso funciona, funciona bastante. A minha avó também, ela tinha DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica. E ela, de vez em quando, tinha problema de respiração também, porque era muito gordinha, assim, muito fofinha. E aí, vez ou outra, ela tinha que fazer inalação. Resolvia muito. Ela voltava ao longo normal, mas era, quando ela estava com dificuldade de respirar, ela fazia o uso e funcionava. O aparelho usado para inalação é chamado de nebulímetro, ou até mesmo bombinha de asma, como o Flávio falou, né? E nada mais é do que um spray ou um inalador que, quando acionado, libera uma pequena dose da substância presente em seu interior. Que substância é essa? É o bronco dilatador que vai abrir essas vias aéreas para que a respiração ocorra de forma mais satisfatória, mais adequada, mais ideal. E, claro, quando também as vias aéreas estão mais abertas, é também mais fácil conseguir colocar para fora a secreção. Para conseguir escarrar, suar, é mais fácil. E abre um caminho. E tem alguns exemplos, né? Vamos lá. Agonistas adrenérgicos podem induzir ataque cardíaco. Assim como eu falei no caso dos vermicidas, todo medicamento, infelizmente, tem chance de causar reação de inversão no seu corpo. Nesses bronco dilatadores, olha o que pode acontecer com eles. Nesse caso dos adrenérgicos, né? Eles podem fazer com que você tenha ataque cardíaco. Ixi, Lucas, eu não sei o que é ataque cardíaco. É a aceleração dos seus batimentos cardíacos. O coração fica muito acelerado. Parece que você comeu açaí, o açaí puro mesmo. O coração fica, parece que vai explodir. É uma reação adversa presente nesse tipo de medicamento. Tá bom? Professor, isso acontece quando a pessoa toma a comunicação que fala do... Por exemplo, tem que ter um no kit. Minha filha não teve um kit. Aí, uma vez, eu passei ela, ela vivia de um médico médico. Ela passou, eu tinha que comprar uma vacuna para fazer um café de casa. Aí, eu levei ela para fazer a médica que passou a ilumina e o peroté. Ela passou muito mais para o bebê. Então, eu cheguei em casa e fiz a minha filha. A hora que eu fiz, quando a médica tinha até a médica e falaram, você vai tomar tudo isso? Aí, eu falei, o senhor, vou com a médica comandora, você entendeu? É tipo assim, quem sou eu? Eu não sei, eu vou saber. Mas, você vai ter uma boca nem eu quero com o médico porque eu não faço tudo isso no outro pra ele. Mas, ele vem a médica, a médica não tem nada. Me entendei que na hora que eu fiz e uma pessoa do coração da médica que eu não se acelerar, tive que chamar e uma pessoa com isso que nasceu e uma pessoa com isso da apicardia, porque é um remédio muito forte. A médica é o mais forte é o aerônico, né? É o mais forte, não é? Exatamente, eu não vou saber dizer pra você. É o aerônico que é mais forte que é a cibernidoração que é a cibernidoração. É, mas aqui nesse caso, inclusive, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aerolim. Realmente, ele faz parte desse grupo aqui dos adrenérgicos. Foi lá, aí só fez o saldo lá, no momento. Mas, mas, mesmo o cartão, ele tinha que saber errado, né? Lógico. Mas, mas, assim, é, perdão, pode falar, tá? Mas aí, eu sei pra agora, eu mesmo, como eu sei, eu não vou mais ter uma alimentação. Você já sabe a dose, né? E, Thalita, esse é um relato importante. É, não, tem muita coisa pra falar, mas, assim, às vezes, obrigado pelo que você falou, a galera do NIT, a Thalita relata o seguinte, a filha dela tinha asma, em algum momento ela foi na assistência médica, e aí a pessoa lá médica passou uma dose acima do que era habitual, do que deveria. e aí a filha da Thalita, no caso, começou a ter taquicardia, sonolência, e a operação começou a bater no forte, teve sonolência, aí deu, deu BO e tudo mais. Às vezes, e é o que eu, eu, eu falo sempre, né? A gente, confia no, né, no diagnóstico. Claro, é o que você falou, eu também. Olha, isso é louco, se o médico não sabe quem, imagina, como é que se formou, né, e tudo mais. mas às vezes, realmente, quando a gente tem dúvida, né, você não tinha, mas caso sua tia, que já usava, contestou, talvez seja melhor só confirmar, porque assim, pode ser fatal. Graças a Deus, no caso da sua filha, mas em muitos, se o paciente tem um problema já de coração, alguma doença cardíaca, alguma coisa, e o coração começa a bater demais, forçar demais, pode ter algum tipo de parada, não é? Pode acontecer. Olha só. Lógico. aí, eu tive que ir por lá, aham, né, para os que eles ficarem de medo, aham, dormir, aí eu tive que ficar no café, aham, isso é, isso infelizmente acontece mesmo. E aí, e é, efeitos colaterais podem acontecer, não é regra, se tivesse a dose certa, provavelmente não aconteceria, mas como a dose foi muito maior do que o certo, do que o correto, do que eu esperava, a gente chama isso de superdosagem, quando a dose é super, é maior do que a gente espera, obviamente aumenta a chance de você ter os efeitos colaterais, em alguns casos, podem até mesmo ser fatais, aham? eu não lembro desse detalhe, você lembra? Eu lembro dessa... Assim, infelizmente, quanto mais jovem, quanto mais novo, talvez mais velha uma pessoa é, em alguns casos ela está mais exposta, o organismo dela não está tão pronto para poder reagir a alguns pontos. Galera, um momentinho só, peraí que o cordador está chamando. Aplausos 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 É, infelizmente, em alguns casos, é bem comum em idosos e crianças. Tem idosos, super dosagem, só que aí é muito comum mesmo em idosos que são muito agitados, principalmente com demência. O médico dá uma dose bem alta para ele ficar relaxado, sonolento, aí fica tão relaxado, tão relaxado, que os órgãos começam a parar. O sistema cardíaco fica tão relaxado, tão deprimido, vai parando, parando, parando ao idoso, nesse caso, o idoso tende a falecer, infelizmente. Por isso que alguns erros em algumas profissões custam vidas, né? É complicado. Bom, e a gente tem também os metilxantinas, que tem uma ação mais lenta, que são usados via oral. Tá bom? Então, outros tipos de bronco dilatadores. Ah, esse é mais fácil, né? Se você for pelo nome também. Acho que dá para dizer isso, que é tosse. Então, contra tosse. Antitucígeno ou espectorante. Esse é o nome que é mais comum a gente falar. Ah, ele utilizou um espectorante. Então, reduzem a frequência das tosse, que podem ser tosse alérgicas ou tosse que tenham, por exemplo, a presença de catarro, de secreção. Mas, se está tossindo demais, a gente utiliza um espectorante. E aí, lógico, né, gente? Quanto mais exposto essa pessoa está o agente que causa alergia, essa tosse vai se intensificando. Com certeza, por isso que a gente tem que utilizar esse espectorante. E, na medida do possível, retirar a pessoa ou não deixar que ela ainda continue tendo contato com o agente que causa a tosse. Mais uma classe. Digetivos lidam com o sistema digestório. A ver com o sistema digestivo. Estimulam e produzem a liberação da bile e enzimas panqueáticas, fazendo com que hajam diretamente pela estimulação da motilidade gastrointestinal. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem. Deixa eu ver se eu acho que eu tenho aqui uma imagem para mostrar para vocês. Mas a ideia é que eles vão facilitar o processo digestivo. Tá bom? Isso é o que a gente vai ver na apostila que vem. Eu não achei nenhuma imagem legal. Mas aqui dá para ver certinho. Mas vamos... Espera aí. Enzimas são utilizadas no processo de digestão. Aqui você tem a demonstração aqui do sistema digestivo. Alguns chamam de sistema digestório, como está na nossa pocheta. Você vai ter estômago, intestino, bile e muitas outras coisas. E aí esses medicamentos acássicos digestivos melhoram ou auxiliam nesse processo de digestão. É simples. Então, não estou conseguindo ter uma digestão muito boa, consigo utilizá-los ou devo utilizá-los. É isso. Resumidamente. Facilitam melhor ou estimulam uma melhor digestão. Então, alguém já teve que tomar algum tipo de... Alguém já tomou eno, por exemplo? Sentiu empanturrado? Algo ruim, sei lá, da barriga? Sim. O cheio, né? E não funciona. Já tomei bastante. Estomazil nunca tomei, nem hipoclér. Mas são famosos também. Mas eno, sim. E o melhor, né? Geralmente tem uma essência que facilita... Você tomar. Tem gosto de laranja, tem gosto de, sei lá. Você vai escolhendo. Facilita a ingestão. Tá bom? Tem exemplos aqui. Eno, estomazil, hipoclér, alumínio, magnésio também é bem comum. Tinha uma amiga que tomava. E carbonato de cálcio. São utilizados para melhorar esse processo gastrointestinal. Eles estimulam o fluxo. Então, melhoram o fluxo. Como as coisas acontecem dentro do seu estômago. Dentro do seu sistema digestivo. Aceleram e facilitam o caminhar das coisas. A comida não vai ficar parada. Então, o que você come vai formar um bolo. Não vai ficar empanturrado. Porque esses caras, esses digestivos, empurram. Ou deixam o caminho mais livre. Melhoram a motilidade do seu estômago. Motilidade é isso, tá? É a movimentação gastrointestinal. A movimentação do seu estômago. Por isso, gastro. E intestinal, que vem de intestino. Tá bom? É isso. O estômago funciona melhor. E o intestino também funciona melhor. Então, por um lado, você manda mais comida para o intestino. Isso vai ser consumado em fezes. Vai também permitir maior ou menor saída de fezes. Então, é isso. Tá empanturrado? Tá ruim. Parece que tem comer um elefante. O negócio tá aqui em cima incomodando. É só utilizar um digestivo. Anestésicos. Famosos, né? Alguém já teve que tomar alguma anestesia? Alguém já teve que fazer alguma cirurgia? Teve que tomar? Já tiveram que tomar? Geral? Geral, né? Geral e nos outros. Ah, é? Eu também não sei o que foi. Eu já tomei, professor. Ah, é? Você tomou qual? Alguém que também não mentiu. A Paty. A geral? Eu tomei duas anestesias. Sim. Duas vezes. A Paty falou que tomou duas vezes? A geral. Eu também tomou duas. Tomei a anestesia local. Três. Ah, tá. O Anny tomou local. Então, assim. Eu tomei. Então, quando eu fizer cirurgia, eu tomei também. A RAC. Não é legal. Você tomou ela também? Não é legal, né? É. Você não lembra? Eu tinha oito anos. Oito anos? Eu tomei quando eu era criança. Depois tomei duas vezes por conta da cirurgia que eu fiz. Eu tomei quando eu operei da herda. Ah, é? A Alica tomou também quando eu operou da herda. A Ana Laura do Nariz. Era uma Alica que tomou também. E vocês aí que tomaram? Não? A Elidia tomou com a tua filha. Você não tomou, Elidia? Nem você, Raíssa. Não? E a galera do MIT? A Paty falou, né? A Larissa também já tomou. Ei, Larissa. Então, você sabe como é. Ei, ai. Eu também, também. Olha, já tomou? Show. Cesariana. Pra cesariana também, Elidia. É. A minha irmã tomou também quando foi ter a minha sovinha. Então, assim, e funciona, né? Uma brincadeira. Não lembro. Acho que funciona. Geralmente, dependendo do óculos que você toma, você apaga mesmo, né? Essa é a intenção também. Eu tomei. E aí, o problema maior, eu não sei se é tomar ou voltar. Porque se você toma, eu quando tomei a geral, até que o seu corpo volta, leva um tempinho. Leva um tempinho. E aí, aqui é bem comum ter que fazer o quê? Passar sonda. Dependendo do tipo de anestesia que você toma. Se for geral, por exemplo. O seu sistema urinário não funciona normalmente. Ele fica lento. Então, não sai. A sua uretra não coloca o xixi pra fora. E os índios continuam filtrando. A urina continua sendo produzida. Vai ser estocada. Em algum momento, ela tem que sair. Mas a sua uretra tá prensosa. Ainda acordando, por causa da anestesia. E aí, os enfermeiros vêm e falam, se eu não fizer xixi, a gente vai ter que passar a sonda. Aí, não é legal. Tá bom? Eu falei, essa energia de... A gente vai fazer... Aquela que não... A gente vai fazer... Aham. É... 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 Pelo menos que eu conheço, sim. Porque a... Algumas pessoas próximas, inclusive, sim. Tanto é que fazem bem novinho, né? Se faz novinho, e aí dá mesmo. Mas... É... Volta. Porque assim, ó. Isso tem um tempo. Então, você tem um tempo pra voltar. E aí... Sempre volta, tá? Geralmente volta. Mas, se não conseguir eliminar a urina dentro do prazo esperado, tem que passar a sonda só pra poder tirar do corpo dele. Tá bom? Então, no caso... Porque, geralmente, o sistema urinário demora um pouco mais pra voltar. A uretra, pra colocar. E aí, claro, né? O enfermeiro não vai chegar colocando a sonda. Ele espera, dá um tempo. Mas, em algum momento, eles têm que passar, porque esse acúmulo de urina dentro, esse acúmulo, né? De líquidos dentro, você faz mal. Então, no meu caso, eu demorei bastante. Aí, eu senti o braço. Aí, tem isso. Esse processo. Não sei se foi assim com você, Ana. Mas, aí, você... Hã? Hã? É... Então, você passa a sonda? É, então. É, no meu caso, eu não passei mais assim. Mas, você, muito medo. Que era o enfermeiro. E ele falou... Ele falou, ó, se o senhor não... Ah, o senhor, né? Ele falou, ó, se você não urinar, a gente vai ter que passar. E aí, eu recebi essa notícia. E ele já até levou... Levou tudo, né? A sonda. Deixou tudo assim do meu lado. Falei, eu vou... E vou nos outros quartos. Se eu voltar aqui, e você não tiver feito xixi, eu vou passar. Aí, ele já me falou, já vou até deixar a sonda aqui. Então, aí, eu... Meu braço, eu nem sentia braço, eu sentia nada. Mas, eu consegui entender o que ele falava. Falei, nossa, esse cara tá me ameaçando. Assim, tá... Né? E eu não consigo nem levantar. E aí, eu falei, nossa, tem que fazer xixi. Nada, 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 nada. Aí, eu lembro que tava passando na novela. Assim, aí. Quando eu consegui levantar... Falei, ó, onde eu vou? Cheguei no banheiro. Nada. Aí, eles mesmos dão a dica. Liga chuveiro, liga torneira. Mas, aí, depois, aí deu certo. Mas, algumas pessoas, geralmente, não funcionam. E aí, tem que passar a sonda, né? A gente... E aí, tem dois tipos de sonda. Vocês conhecem? Deixa eu colocar aqui. Claro, tem mais tipos, né? Eu tô falando de sondas, eu falo no sentido de eliminar a urina, tá? É... É... Aqui. Vamos lá. Ó, essa imagem... Aí, perfeito. Mostra uma condição... Muito comum... Deixa eu... Acho que dá pra... Acho que não é legal. Não é nada legal. Agora, você vai ouvir o... Quando eu falar o porquê... Ó, aqui tem... É... Ah, você sabe, né? Tem homem, tem pra mulher, enfim. Mas, ó... Eu vou pegar o do... O do homem aqui. Como exemplo, com essa primeira imagem. O que acontece? Se você... Aqui... Essa imagem aqui, ó... É... Esse quadradinho, só que um zoom, tá? Então, isso aqui... É o que está acontecendo aqui. Só que um zoom. Conseguem ver que tem esse negócio rosa? Lembra que a gente acabou de ver? É a bexiga. Aqui embaixo, é a próstata. E aí, ó... Eu tenho urina aqui dentro da bexiga. É isso aqui, é... Douradinho. E tem um negócio azul. Esse negócio azul não é a uretra. Mas é o caninho da sonda. Que entra dentro da sua bexiga. Pra que a urina passe por esse caninho. Aí, você pode ver, ó... Você vai falar assim... Ah, Lucas, mas... Deixa eu dar um zoom. Fica mais fácil. Pra você ver exatamente como funciona. Ah, legal. Já abriu. Vamos lá. Ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, galera. Olha isso. Ó. Qual que é a ideia? Em um organismo normal, eu não preciso de ter nenhum caninho. Porque eu consigo eliminar a peraurentra normalmente. Só que nesse caso, por exemplo, se o cara tomou anestesia, ou tá com câncer, tá com problema de próstata, alguma coisa aconteceu, essa urina não vai ser eliminada. E aí, o que que eu faço? Começo a introduzir um caninho, que é isso aqui, né? A sonda, o catéter aqui. Enfim, coloca esse catéter e ele vai percorrendo todo o meu canal da urina, toda a minha uretra. Até entrar aqui dentro da bexiga. Consegue ver que tem um negocinho, parece uma bolinha aqui? Isso a gente chama de balonete, tá? Claro, esse balonete não vai inflado, porque se ele for inflado, vai rasgar, vai arrebentar toda a sua uretra. Então, ele entra, muxo. Então, vai normal. Quando o catéter entra na sua bexiga, eles enchem esse balonete com água destilada. Então, traduzindo, ó. Faz só o caninho, vai o catéter, entrou na bexiga, enchem esse balonete, essa bolinha aqui. Por quê, Lucas? Porque você consegue ver que esse balonzinho, ó, é bem mais grosso do que a entrada, do que a saída da sua bexiga? Então, ó, se o paciente puxar, ele não vai sair. Ou ele pode até sair, mas ele vai sair dilacerando. Rasgando, arrebentando, levando tudo que tiver na frente. Porque ele é bem mais grosso do que a sua uretra. Por que que começaram a fazer isso? Porque tinha pacientes que não aguentavam o incômodo e puxavam. Só que isso aqui, como é, tem água destilada, o balonzinho ficará dentro preso. Então, se você puxar, ele não sai. Aproximadamente de 10 a 30 ml de água destilada. Quem faz isso é só enfermeiro e médico, tá? Eles fazem um procedimento invasivo, só eles fazem. Mas a ideia é essa. Se o paciente puxar, ele já vai sentir tanta dor. Só do início aqui, que ele não vai querer continuar puxando. Porque aquilo ali trava. Quando deu o momento de, quando está na hora de tirar a sonda, eles esvaziam o balonete e aí sim vão retirar a cateta. Claro, vai doer, vai incomodar, geralmente acontece isso. Mas vai doer bem menos do que se puxasse com o balonete inflado. E aí tem dois tipos de sonda. Quando a gente fala de sonda, esse tipo de sonda, tem a sonda de demora e a sonda de alívio. Então, no caso da Aeroane, no meu caso, quando você, o paciente, provisoriamente, ou seja, por um período curto, precisa colocar a ulina pra fora, a gente utiliza, opa, a gente utiliza a sonda de alívio. Ela chama de alívio porque ela vai aliviar naquele momento. Aliviou, eu tiro. Geralmente é assim. Quando o paciente tem algum tipo de problema sério na próstata, sei lá, algum câncer, alguma cirurgia, alguma coisa do tipo, ele não pode se deslocar até o banheiro, por exemplo, ou que o sistema urinário dele não funciona direito, a gente deixa a sonda aqui. A sonda fica no paciente. Essa sonda chama sonda vesical de demora. Por que demora? Porque ela fica dias, semanas, meses dentro do paciente. Tá bom? E isso aqui é a bolsinha pra onde a urina vai ser direcionada, né? Nesse caso aqui é um homem. A urina vai ser direcionada pra essa bolsa coletora e de tempos em tempos tem que ser esvaziada ou trocada. Em alguns casos, dependendo do modelo e a marca, você troca, joga essa bolsa coletora fora e coloca uma nova. Em outras você esvazia. Tem uma torneirinha. Você vai e tira, esvazia e por exemplo. Bom, isso incomoda bastante. Ah, então a outra medida aqui, só que só funciona pra homem. Que é uma medida alternativa pra sonda vesical. Que a gente chama de uripen. Pensem numa camisinha que reveste, né? Lógico que o órgão masculino. Só que nesse caso, essa camisinha tem um caninho. Então ela reveste o órgão e tem um caninho. A urina que sai é direcionada pra um local. Então não é invasivo, não dói. Claro, tem que ser feita de higiene de tempos em tempos. Porque você prega um órgão da pessoa, né? Uma camisinha que coloca esparadrapo. Mas não é tão invasiva e funciona. Então idosos que tem incontinência urinária, idosos que fazem xixi, perdem a urina nas calças, por exemplo, podem utilizar esse uripen. Porque aí sim eles conseguem ir pra mais lugares sem ter que ficar fazendo xixi, né? Sem se sentirem incomodados. Muitos não vão mais em encontros de família. Não saem mais porque ficam incomodados, porque fazem xixi. Por aí, né? Nem sabem quando vão fazer. Tá bom? Então, a gente falou um pouco sobre anestésicos, mas basicamente esses fármacos, esses medicamentos, são utilizados pra abolir, olha aqui, temporariamente. Então por um período, tá? Não é pra sempre. Temporariamente, com ou sem perda da consciência. No meu caso, a que eu tomei, perda de consciência. Quem toma local, geralmente, não perde a consciência. Você só não sente, tá bom? As sensações dolorosas. Então a gente vai erradicar, vai tirar. A pessoa não vai sentir nada por um tempo. Com consciência ou não, ela vai não mais ter sensações dolorosas. E a ideia é realizar procedimentos cirúrgicos ou alguns outros procedimentos que sejam necessários. Tá bom? Eliminando dor, desconforto ou desprazer. E aí a gente tem dois tipos de anestésicos, né? Os gerais e os locais, como a gente falou. Chilocaína, nocaína, morfina e por aí vai. Antidiabéticos. Combate em diabetos. Tá bom? Ou reduzem os níveis de glicose no sangue. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu achei uma... Eu tinha achado uma... Ah, perfeito. Com essa imagem, o que vocês conseguem ver? Aqui. Vamos lá. Nada mais é do que uma demonstração Do que alguns medicamentos podem fazer na vida de uma pessoa. Então, geralmente, pessoas que têm problema, que tenham diabetes Têm problema de glicose Que é, popularmente, a gente fala açúcar. Então, tem açúcar no sangue. Mas, na verdade, não é um açúcar, tá? É um carboidrato. Então, pessoas que têm diabetes têm um excesso de carboidrato Que a gente chamou esse carboidrato de glicose. Então, pessoas com diabetes têm um excesso de glicose no sangue. E aí, o papel da insulina é pegar essa glicose E colocar dentro das células para gerar energia. Isso acontece normalmente. Mas, por alguns motivos, aí tem alguns tipos de diabetes. Você... Você, eu, enfim, a pessoa que tem diabetes Não consegue colocar essa glicose dentro das células. E esse excesso de glicose que fica no corpo da pessoa, Na corrente sanguínea dela, começa a trazer vários problemas. Quando a gente está diante dessa situação, Desse excesso de glicose disponível no sangue da pessoa, A gente utiliza alguns medicamentos. Como, por exemplo, os antidiabéticos. Que permitem a entrada dessa glicose na célula. Dependendo do tipo de diabetes, Você tem pessoas que não produzem insulina. É um bem comum... Vocês podem ver crianças diabéticas. Isso é um tipo de diabetes. A gente chama de diabetes tipo 1. O organismo da pessoa não produz mesmo diabetes Porque ele se auto-atinge. Se auto-sabota. O sistema de defesa dela Arrebenta com as células que produzem insulina. E tem outro tipo de diabetes. Que é o tipo 2, que é o mais conhecido. Que tem mais pessoas. Que tem a ver com o estilo de vida e tudo mais. Independentemente do caso, A insulina é fundamental. Porque é ela que vai retirar esse excesso de açúcar do sangue E colocar dentro das células. Como você pode ver aqui. Tá bom? Essa é a ideia desses anti-diabéticos. Combatem ou são contra a diabetes. Vamos lá. E aqui, né? Tem esse teste... Alguém já fez esse teste para diabetes? Tem que tomar um xarope bem doce? Alguém chegou a fazer? Não é legal. É um xarope muito, 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 muito doce. Por que que você toma? Para gerar o que a gente chama de curva glicêmica. Então o médico vai ver, Dependendo do resultado do exame, Se você tem ou não diabetes. Por quê? De tempos em tempos, Depois que você toma Esse xarope muito, muito doce, A ideia é que o seu corpo, Que a insulina do seu corpo, Pegue esse açúcar em excesso E injete nas células. Só que se você tem diabetes, Isso não acontece. Então é facinho saber Se você, pelo exame, Por meio dessa curva, Se você tem ou não diabetes. Se depois de um tempo Que você tomou um xarope, Ainda tem uma alta concentração Desse xarope na sua planta sanguínea, Provavelmente você tem diabetes. É, isso. É, por causa da diabetes gestacional. Algumas mulheres desenvolvem diabetes. Mas tem mesmo. É ruim, né? Você gostou. É, é ruim, gente. Aí gera a curva glicêmica. Vamos ver. Não sei se vai ter uma imagem aqui. Ah, aqui, ó. Essa. É uma... Aqui. É isso aqui, ó. Você toma, faz o exame E aí aqui, ele vai dar Literalmente uma curva, um gráfico. Então, em pessoas Que estão em uma condição normal, Ou seja, que não tem diabetes, A gente espera Uma certa quantidade de glicose. Por quê? Porque a insulina do corpo dela Já pegou esse açúcar, Esse carboidrato, E colocou dentro das células. Mas pessoas que têm diabetes, não. Vejam como a concentração de glicose É bem mais alta. Porque não tem quem pega Essa glicose e põe dentro das células. Bom, então, Embora seja chato, ruim, né? Incômodo. De fato, muito doce. A ideia é gerar essa curva Para poder interpretar E entender a sua situação. Isso aqui é muito comum, Principalmente com diabetes do tipo 2. Porque no tipo 1, A gente pega por outras formas. Mas dá para fazer também. Tipo 1, Como é o seu corpo que ataca, Gera anticorpos. Seu próprio corpo te ataca, Gera anticorpos. E eles fazem os dados. As avaliações e tudo mais. A gente vai aprender a fazer isso aqui. Um pouquinho. Mas não hoje, né? Bom, antifolesterol. Alguém tem que estar com a gordura Em excesso. Então, colesterol é um tipo de gordura Que é benéfica para o nosso corpo. Só que tem o colesterol ruim. Se esse colesterol ruim Está acima do normal, Você vai precisar usar um anticolesterol. Que reduzem os níveis de gordura no sangue, né? Esses níveis de gordura Entendam a gordura como colesterol. Tem o colesterol bom E tem o colesterol ruim. Colesterol bom É legal, Está em concentração ideal. Mas o colesterol ruim, não. Não é legal. Faz mal para você. Aumenta a chance de você ter Doenças cardiovasculares AVC, Aterosclerose E várias coisas. Nesses casos, A gente utiliza esses Antifolesterol. Tá bom? Esse é o tipo de mais famoso. Simvastatina. Se você já viu alguém Que fala que está com colesterol alto Provavelmente o médico vai indicar Esse aqui. Tem esses outros, Mas esse aqui é o mais famoso. Eu acho desses Aqui Que estão aqui nesses lá. Antitrigséries, né? Colesterol, Trigséries Andam de mãos dadas. Antitrigséries Reduzem os níveis de Trigséries No sangue. É exatamente a mesma lógica Do colesterol. Aí, Eu trouxe aqui Só por curiosidade, tá? Por curiosidade. Os níveis ideais de colesterol Que a gente espera Para um adulto saudável. Trigséries. Abaixo de 150 miligramas Por decilitro. Tá bom? Essa é a ideia. Colesterol total Abaixo de 190 ou 200 miligramas Por decilitro. Você vai fazer um exame E vai dar um resultado. E eles avaliam Esses números Para saber onde é que você está. Como é que está o seu colesterol ruim? Se ele estiver abaixo de 130 Tá tudo bem. Agora, se estiver acima Aí dá pior, né? Dá problema. Você tem que começar a tomar Remédios Mudar a sua alimentação Mudar o seu estilo de vida Colocar Atividade física E muitas outras coisas. Professor Colesterol bom Oi? Alguém falou? Alguém falou? Sim, a Patrícia Oi? Oi, Patrícia Qual a diferença do colesterol Com triglicérides? Ambos são gordura Pode falar Então, porque eu entendo assim Que os dois são gorduras no sangue, né? Isso Que são fundamentais É o seguinte Perdão, pode falar Eu vou falar para você Pode falar Então, eu gostaria de saber Qual a diferença dos dois Ambos são gordura A Patrícia perguntou Professor Tem a diferença Qual a diferença entre triglicérides e colesterol? Gordura São fundamentais Para o bom funcionamento Do nosso corpo Então, essas gorduras revestem Os nossos órgãos internos Tanto o colesterol Quanto o triglicérides Revestem Fazem parte Ficam no sangue E ajudam Funcionar naturalmente O nosso organismo Tanto é que Tem que ter colesterol Então, tem gente que fala assim Nossa Fui fazer o exame Deu colesterol Tem que dar Colesterol faz parte Então, vai dar do jeito Do outro vai dar colesterol O que não pode ter Esse colesterol ruim Por quê? É uma gordura Que causa inflamação Ou Quando os triglicérides Também estão alterados Isso causa inflamação Nos seus vasos Nas suas veias E essa inflamação Esse acúmulo de gordura Faz você ter mais problemas Tá bom? Mas basicamente Patrícia São a mesma coisa São utilizados São gorduras que Se encontram Nas paredes Dos nossos órgãos Revestam Os nossos órgãos Que também Se encontram Internamente A ideia aqui É facilitar O nosso corpo Deixar que ele trabalhe E funcione Da melhor forma possível Tá bom? Mas tem uma medida Tudo que é em excesso E aí que tem Os números Para você entender O que é excesso Tudo que está em excesso No caso do colesterol ruim Que é bem comum Os médicos pedirem exame Ele tem que estar Abaixo de 130 Tá bom? Mas em essência São praticamente A mesma coisa Beleza? Olá, Patrícia? Olá? Oi, professor Obrigada, viu? Imagina Eu mandei lá na mensagem Ah, tá Perdão Eu não vi Imagina Obrigada Ah, imagina Obrigada a você Que é isso Vamos lá Antihipertensivos Utilizados em casos De hipertensão Claro, né? Controlam a pressão Arterial É Bom, deixa eu fazer Uma pergunta Para vocês Vocês já ouviram falar Que a atividade física Aumenta a pressão arterial? Não? Quem já ouviu? Já? Tipo assim, ó A minha pressão Tá agora Em um número Se eu descer E subir aquela escada Que tem aqui Ela vai apresentar De outro jeito Vai aumentar Normalmente aumenta E por que que vocês Achem Já que Deixa eu ver A galera do MIT E vocês do MIT Já ouviram isso Deixa eu ver Se alguém respondeu Já ouviram Que a pressão arterial Se eleva Com atividade física? Então, geralmente Quando você caminha Quando você corre Sei lá Quando você pula Salta A sua pressão Vai aumentar Por que será que Então Cardiologistas Recomendam Atividade física Para quem tem Pressão alta? Porque é estranho, né? Olha Se eu já tenho Pressão alta Ou é uma doença Aí o cara Me recomenda Atividade física A minha pressão Não vai aumentar mais? E o que vocês acham? Sim, né? Lógico Vai aumentar mais Claro Mas é que Se você faz Essa atividade Algo regular Em algum momento A sua pressão Tende abaixar Então Se você Hoje Você é hipertensa Eu sou Tenho pressão alta Quando eu começo A sua atividade física Sim, a minha pressão Vai aumentar Como aumenta De todo mundo Isso é normal Mas Se essa atividade física For algo regular Se eu começar A fazer todo dia A minha pressão Vai ficar Estabilizada Ela vai cair E começar A se manter Bem mais abaixo Do que se eu não Praticasse a atividade física Então No primeiro momento Sim, aumenta Mas com o tempo Cai E fica No mesmo nível A gente consegue Ter o controle Ou a manutenção Dessa pressão Mas Não é só Fazer atividade física Tem também Medicamentos Que nos ajudam Aí tem vários O captopril É bem famoso E o propanolom Mas esses outros E esse aqui também O troclorotiazido Tem o aldomete Atencina Alisapress E outros aí O losatana Também, professor É bem conhecido Ah, ele está aqui Eu achei Ah, ele não está Ele também é bem conhecido Losartana Losartana Lá na Lá na faculdade Quase todo idoso Que a gente pegava Tomava losartana E esse E esse hidroclorotiazido Aqui também Bastante É verdade Viu Diuréticos São utilizados Para tratar Hipertensão E insuficiência Renal cardíaca Pois ajudam Na eliminação De sódio Aí você fala Lucas Lucas O que sódio Tem a ver Com pressão alta Tem a ver Que o sal O sódio Retém líquidos Então quando você Come comida Quando você come sal Ou churrasco Isso aumenta A retenção de líquidos No seu corpo Então quanto mais sódio Você tem Mais sal Você tem Quanto mais sal Você tem no seu corpo Mais sódio Mais líquidos Você tem retido aí E aí o que esses caras fazem Eliminam esse sódio Eliminam esse sal Se eu elimino o sódio E o sal Diminua a quantidade De líquidos No corpo Isso é muito importante Para quem tem Pressão alta Porque quanto mais líquidos Maior a pressão É algo assim Quando a gente for Trabalhar Na prática De pressão alta Ou seja De hipertensão Assim Para aprender A ferir A pressão E tudo mais Vocês vão ver Que essa pergunta É fundamental Você está com vontade De fazer xixi Tem sempre que perguntar Para a pessoa Por quê? Porque xixi É líquido Urina é líquida Quanto mais líquido No corpo Maior é a pressão Se eu afiro A pressão de alguém Com a bexiga cheia Está tudo errado Porque a pressão Vai dar alta Vai dar mais alta Do que o normal Então o correto é Antes de tudo Você quer fazer xixi Aí tem outras perguntas Você veio andando Você fez atividade física Você fumou Você comeu Tudo isso influencia Na pressão Se a pessoa responder Não para tudo isso Aí sim você pode Aferir a pressão dela Tá? Mas a gente vai fazer Na prática Acho que vocês vão gostar Bastante E a gente aprende Com o Com o aparelho Tradicional Não é com o digital não É aquele que Tem alguns detalhes Que nem todo mundo Faz Mas é muito gostoso É muito bom E é importante Que vocês saibam também Pode ser útil Para vocês Em algum momento Aí termômetro Como é que eu verifico A respiração A gente vai fazer Tudo isso Em sinais vitais Vocês vão gostar Inclusive Com vocês E ou nos colegas Que nem a pressão Não dá para você Aferir a sua Você tem que aferir De alguém Então aí você vai Fazer na de alguém Se você quiser Não é obrigado Eu recomendo Que façam Mas vocês não São obrigados Mas é bom fazer Para ir aprendendo Bom Vamos lá Então os diuréticos Eliminam o sódio Presente no seu corpo E isso faz com que Você elimine líquidos Consequentemente Tenham melhoras Na hipertensão E na insuficiência renal Ou até mesmo Na insuficiência cardíaca Esses diuréticos Atuam no funcionamento Dos rins Referindo no processo De filtração E reabsorção De água Porque eles eliminam O sódio Tá bom Aumentando a quantidade De urina produzida Por organismo E eliminando Então eu filtro Mais sódio Coloco mais sódio Para fora Quanto mais sódio Para fora Menor a quantidade De líquidos No meu corpo Essa é a ideia Aí tem alguns tipos De sódio De esses diuréticos Tem alguns tipos aqui Vou mostrar para vocês Vamos lá Existem os depletores De potássio Que podem causar A hipopotassemia Depletores Eu não sei se vocês Já ouviram essa palavra Mas É como se fossem É É Quando você tem A eliminação de água Que é fundamental Para o seu corpo Funcionar bem Então o potássio É uma vitamina É um elemento Que é fundamental Para o seu corpo Funcionar Esses depletores Eliminam O potássio Então fazem parte É um tipo De diurético Mas que Coloca potássio Para fora Não coloca Só potássio Para fora Ainda coloca Em excesso Por isso que você Tem um quadro De baixa Concentração De potássio Tá bom Então assim Resolvem Resolvem Coloca o potássio Para fora Melhoram Eliminam mais urina Funciona Funciona Só que Eu mando muito potássio Para fora E aí de vez em quando Eu tenho que Fazer reposição Tá bom Então tem sempre O lado positivo E o lado negativo Do medicamento Isso aqui é uma possível É uma possível Reação adversa É um possível Efeito colateral Coloca o potássio Para fora Isso me ajuda Mas Pode ser que eu coloque Demais Em excesso Daí tem que fazer A reposição E o dolorotiazida Esses dois aqui É bem famoso Tem outro tipo Além dos depletores De potássio Existem outros tipos De diuréticos Aí é o oposto Se um é depletor E elimina Esses aqui Poupam Diminuem A excreção De potássio E a reabsorção De cálcio Então Em um medicamento Diurético Eu mando potássio Para fora Consequentemente Eu alivio A bexiga Coloco mais urina Para fora Em outros casos Que são Os poupadores De potássio Eu não Estimulo A saída Do potássio Mas sim Diminuo A sua excreção E a reabsorção De cálcio Tá bom Aí lógico Quem vai lidar Isso aqui É tudo médico Mas é só Para vocês entenderem Quando a gente Fala de diuréticos Não existe Só um tipo De diurético Então tem a classe Dos diuréticos E tem mais Três classes Ou subgrupos Os depletores De potássio Os poupadores De potássio E os diuréticos De álcool Tá bom Então Esse aqui também É bem famoso Que é o furosemida E aqui tem um carinha Chegando às pressas No banheiro Porque Eles funcionam mesmo Você pode perceber Que quem tem pressão alta Quase sempre Fica indo no banheiro Fazer xixi Porque o medicamento Estimula A eliminação Estimula Que você Fique urinando Tudo mais Essa é justamente A ideia Tá bom Cardiotônicos Lidam com o Coração Por isso o cardio Aumentam a força De concentração Do coração E controlam A velocidade Dos movimentos Cardíacos Eles dão Um equilíbrio Facilitam Portanto Que o seu coração Bata Vai Um exemplo No compasso Certo Essa é a definição Eles Auxiliam E controlam Seus batimentos Claro Em situações Onde você tem Onde algo Fuja do normal Vou pegar um exemplo Da filha Da Thalita Por exemplo A mutaque Cardíaca O coração Tá batendo Muito 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 Acima Do que Deveria Então Tem que usar Algum medicamento Pra Dar uma relaxada No coração Pra acalmá-lo Comente Pessoal Do mit Comente Ninguém Recessado Fez Paraná-lo Hoje Você Quer que eu Pergunte Aqui A turma Aqui Ou não Faz diferença Do mit Ah Só o presente Tá 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 bom Bom Vasculares São utilizados No tratamento De doenças Circulatórias É Daqui a pouco A gente vai falar Dos Que a turma Chama de Afinador De sangue Já ouviu Essa expressão Ah Eles afinam O sangue Já Né Vamos ver O que Que são Esses carros Tá bom Vou falar Deles Daqui a pouco Mas Os vasculares São medicamentos São utilizados No tratamento De doenças Circulatórias Eles lidam Com As veias Com as artérias Com os vasos Sanguíneos Por exemplo Os anti-hemorrágicos Anti-contra-hemorrágicos Hemorragia Ou seja Combatem a hemorragia São medicamentos Usados Para evitar Ou controlar As hemorragias Eles estimulam A população Para que Tampe logo O buraquinho E o sangue Não continue Jorrando É isso que Eles fazem Mais um tipo De vascular Tem os circulatórios Medicamentos Que controlam A circulação Do sangue Tentando evitar A formação De hemorroidas De varizes Ou seja Qual que é a ideia Aqui Fazer com que A circulação Ocorra naturalmente Por que Se eu tenho Varizes Ou hemorragia Ou outros Problemas De circulação Isso vai comprometer Cada vez mais O meu organismo Para que isso Não aconteça Eu Facilito o caminho Do meu sangue Utilizando Vasculares Do tipo Circulatório Mais um tipo São os vasodilatadores Então eu dilato Os vasos Lembra A gente viu Broncodilatadores Dilatavam os Brônquios Vasodilatadores Dilatam os Vasos As artérias Por aí vai Então eles Aumentam o calibre Deixam os vasos As artérias Mais largas Consequentemente Eu diminuo Por exemplo A pressão arterial Então se a artéria Está muito apertadinha O coração tem que Bater mais forte Para o sangue passar Mas se eu deixo A artéria mais larga Fica mais fácil O sangue passar E o coração Não bate tão forte A pressão Tende a cair Muito utilizado Às vezes Também Para esse tipo De circulação Para aumentar O calibre O diâmetro Dos vasos Antineoplásicos Já viram falar De neoplasias Câncer Então antineoplásicos Combatem Neoplasias Ou Destroem Câncer Ou células tumorais São Quiloterápicos Usados Em tratamento De câncer Porque tem O objetivo De destruir As células tumorais Tá bom Então são Medicamentos Onde a pessoa Exposta E aí O sangue dela É exposta A pessoa exposta Ao tratamento E aí Esses medicamentos Selecionam De forma seletiva Selecionam Aquelas células Que fazem mal A gente chama De células tumorais Células cancerígenas Esfolhem E matam elas Porque se não Matarem essas células Elas se Reproduzem E aí Pode ter uma metástase E por aí vai Então Diante de um De um quadro De neoplasia Ou de câncer A gente utiliza Antineoplásicos E aqui Estão eles Raíssa Os afinadores De sangue Né O pessoal fala Mas a gente chama Termo correto Tá gente Anticoagulantes Tá bom Então lógico É Quem não estuda Não tem problema Em falar afinador de sangue Mas pra gente Que estuda É Uma forma Profissional de falar E técnica É anticoagulante Tá bom Uma dica aí Pra vocês Isso Pra quem entende Causa uma impressão Um pouco menor de vocês Então Chega lá pra atender Aí sei lá Vai alguém É um enfermeiro Sei lá Vai lá na farmácia Onde você tá E aí Se você fala Anticoagulante Já mostra Que você é uma pessoa Profissional de fato E que não fala Como todo mundo fala É como açúcar no sangue A gente já viu hoje E vai ver em outros momentos Não é açúcar Mas é glicose O nome certo Não é açúcar no sangue É glicose Não é Mal de Alzheimer É só Alzheimer É doença de Alzheimer Não é escara É úlcer por pressão Então Se você Se atenta A esses pequenos detalhes E expressões Passa que você É uma pessoa Que tá atualizada E é uma Dá uma impressão Melhor de você Tá bom Então não são afinadores De sangue São anticoagulantes Eles evitam Coágulo Seu sangue Tá bom Bom Vamos lá Anticoagulantes São medicamentos Que impedem A formação de coágulos Porque bloqueiam A ação de substâncias Que fazem A coagulação Não sei se vocês Já viram Tem vídeos Tá Mas eu vou só Mostrar aqui Um exemplo Real Deixa eu pegar aqui Aqui Vamos lá Ó Nessa imagem aqui O que a gente tem? Isso aqui era um machucado Ó Ah Acho que dá pra pegar aqui Olha aqui embaixo Aqui onde eu tô com o mouse Aqui tem Perfeito Você tem o antes E o depois Aqui você teve O rompimento da pele Especificamente O rompimento De algum vaso Então sei lá Você cortou o dedo Cortou o dedo Sei lá Na natinha Fez algum tipo de corte Você rompeu Algum vaso Que tinha sangue dentro Quando isso acontece Há o extravasamento De sangue Sai sangue Lógico Só que você Deve ter reparado Que em algum momento Para de sair sangue Por quê? Porque começa a acontecer Um processo No seu organismo Que vai ter Aqui O acúmulo De plaquetas E outras coisas Algumas substâncias Estimulam A formação Desse coágulo Que é como se fosse Um Ah Depois eu Não vou colocar Mas ó Aqui você tem um buraco Machucado Uma lesão E aí esses caras São como se fosse Um tampão Sabe quando o tanque Que você enche o tanque d'água E coloca uma sacolinha Sei lá Alguma coisa ali A água não sai Porque tem um tampão Tem alguma coisa Bloqueando a saída Da água Nesse caso aqui Essas plaquetas Se agrupam E não permitem Que o seu sangue Continue saindo Só que o que acontece É que em algumas pessoas Essas substâncias Que estimulam Essa coagulação Fazem mal Você tem o acúmulo De plaquetas De várias partes Do corpo E aí Uma plaqueta Pode se soltar Um tromblo Algum Coágulo Pode Um coágulo Pode se soltar E aí É na corrente Pode parar na perna Na cabeça No pulmão A embolia pulmonar Trombose AVC Pausado por causa disso Um trombo Ou um êmbolo Que se solta aqui Um pedacinho de gordura Caiu na corrente Em algum momento Ela vai parar Se parar na perna Trombose Alguns tem que Aputar a perna É sério né Se parou no pulmão E embolia pulmonar Muito sério também O cérebro AVC Enfim Por aí vai Então esses medicamentos Aqui que a gente viu Anticoagulantes E não afinadores de sangue Fazem o que? Eliminam substâncias Que causam isso aqui Tá? Então a ideia é Claro né gente Eles não vão Não serão utilizados Em caso de hemorragia O que acontece É que o seu corpo Pode funcionar De um jeito errado E ficar acumulando Trombos Aí espalhados No seu corpo Quando isso acontece A gente utiliza Esses anticoagulantes Então é Fundamentação Fundamentais Para o nosso Funcionamento Tá bom? Para garantir Que você não tenha Nenhum tipo de acidente Ou de comprometimento Muitas vezes São situações fatais Né? Quantos casos A gente vê de pessoas Morrendo com engorinha pulmonar? 4 Seríssimo Bom Antierpéticos Uau Agir atenuando A dor Diminuindo os sinais E os sintomas Da herpes Por isso Antierpéticos Ah Essa herpes É causada Pelo vírus Herpex E se manifesta Devido a baixa imunidade Esse cara aqui É oportunista Vocês conhecem Alguém que Que tem De vez em quando A pessoa Quando cai imunidade Começa a aparecer Herpes na boca Herpes Deve conhecer alguém Eu já ouviro eu falar De alguém O que acontece Esse Vírus É oportunista Ele espera Exatamente O momento Onde você Tá com a imunidade Baixa Para invadir O seu sistema Para invadir O seu corpo Olha Hum Essa milha Agora ela está Com a imunidade Baixa Ela não anda Dormindo bem Não toma direito Não faz Antiquidade física Perfeito Imunidade está Baixa E aí Ele invade O seu sistema Invade O seu organismo E causa Herpes Então Quando isso Acontece A gente utiliza Antierpéticos Que combatem Justamente Esse sintoma Sinais Causados Por esse vírus Tá bom Já devem ter visto Eu não coloquei foto Porque é mais comum Mas Em alguns casos Ficou bem feio Bem feio mesmo Conheço uma pessoa Que E até Tem até uma certa Época do ano Que de vez em quando Aparece E aí Ela já sabe Ela começou A ficar muito estressada Começou a não dormir Bem Começou a não comer direito A não fazer Atividade física Pode esperar Vai aparecer O vírus vai se manifestar Vai aproveitar Ele é oportunista Aí uma oportunidade Pra ele poder Invadir você Invadir seu corpo E tudo mais Orexígenos Olha só Estimula Estimula O apetite É isso Não tô com fome Não tem problema A gente dá o medicamento E você começa a ter fome É isso né Isso é Às vezes é bem comum Claro Tem crianças também E tal Mas Isso também acontece Quando um paciente Um idoso Vai Que tá com demência Se esquece O que é comer Então não tem vontade De comer Por exemplo A gente pode utilizar Um medicamento assim Pra poder abrir O apetite Pessoas com depressão O que é comer Pode utilizar Pra poder estimular O apetite Pra ele querer comer mais Ah então Orexígenos Estimulam O apetite A vontade de comer Para né Não Não acho que eles estão Mas Tá pra comer Bom Hormônios A gente vai falar um pouquinho Sobre eles No sistema Endócrino Que é um sistema Que cuida Da liberação De hormônios E vocês vão ver A importância deles No nosso corpo Alguém consegue Citar um Dois 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 exemplos De hormônios Pra mim Alguém consegue Citar um Pode falar um E a outra pessoa Fala outro Galera do mito Vocês também Podem falar Se vocês souberem Eu falei o nome De um hoje Já Tem o TSH Né TSH Quem falou Patrícia Opa Eu tenho o TSH Hora da Testosterona Testosterona Estrógeno Hormônio do crescimento Enfim Tem vários outros Que são fundamentais Pro nosso corpo Funcionar bem Testosterona Principalmente homem Né Mulher também Mas principalmente homem Estrógeno Vai Vou pegar o estrógeno Na mulher Vocês sabiam Que quando a mulher Para de menstruar essa última menstruação, esse hormônio chamado estrógeno deixa de ser produzido. E essa falta de produção, de liberação desse hormônio no corpo da mulher, quando ela está nesse processo de não menstruar mais, faz com que os ossos dela fiquem frágeis, ficam fracos. Por quê? Porque o estrógeno reveste o osso. Ele é como se fosse, ele, dentre outras funções, reveste, é uma camada, literalmente, que reveste os ossos da mulher e deixa mais duro. Só que se eu não tenho estrógeno fortalecendo, enrijecendo os ossos, a tendência é que essa mulher tenha ossos mais frágeis. Você pode perceber. Principalmente mulheres que tiveram muitos filhos, em algum momento, e aí, geralmente, depois que ela para de menstruar, ela começa a ter problemas com os ossos. Pode perceber. Tem muito a ver com a falta de estrógeno. Aí gosta, fazer reposição, dá pra fazer. Reposição hormonal e tudo mais. Mas a falta de um hormônio, nesse caso estrógeno, é fundamental. Crianças que não crescem. Pode ser a falta do hormônio do crescimento. Ou que crescem demais. Aí eu excesso do hormônio. Tem a glândula que libera esse hormônio, tá super ativada, produz hormônio em excesso. A pessoa começa com 2,20, 2,10, 2,30, 2,40, vai crescendo, crescendo. Mas os hormônios do crescimento têm a glândula em excesso? Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é só a glândula mesmo, glândula pineal. Acho que a gente vai ver ela no sistema endócrino. Ela está super ativada. E aí ela trabalha em excesso. Consequentemente, ela produz muito hormônio. E a tendência é que esse corpo fique grande. Porque o objetivo do hormônio é deixar você grande mesmo. E aí se ele começa, um, dois, né? E aí se ele começa a ser estimulado demais, a pessoa fica muito grande. E aí tem as suas consequências, né? Tem vários exemplos aí. A pessoa começa a ter problema. Consegue mais um contra sapato. Consegue duro direito. É ruim pra tomar banho. Porque fica muito, muito, muito grande. É muito desproporcional. Tinha um cara que chamava Xichum. Eu não sei nem se ele está vivo. Não sei nem como escreve. É um chinês. Não sei lá. Vou escrever de qualquer jeito aqui. Vamos ver. Aí. Olha o tamanho. Xichum. O tamanho dos caras. É muito grande. Quer ver? Deixa eu pegar um... Ao lado de pessoas... Ó. É muito desproporcional. Então você... Olha, eu tenho apaixonado pra andar no corredor. Então assim, são... Olha aí. Você sabe quanto que o... Esse cara aqui tem, né? Tem mais um e 90. Ele tem quase dois metros. O derwock. Olha como ele fica parecendo uma criança perto desse cara. Né? Olha. Ele é muito alto e muito forte. Mesmo assim ainda aparece só um... Marãozinho perto do cara. Imagina quanto que esse cara aqui não tem de altura. Esse eu não conhecia. Mas enfim. Aí a gente tem... Eu sei que o Shaquille O'Neal tem dois e dezoito. É esse cara aqui de preto. Dois e dezoito. Só sei que ele é jogador de basquete. Enfim. E aí você tem vários e vários exemplos, né? Bom, vamos lá. Aqui ele, ó. Ah, esse é o Shaquille O'Neal e a esposa dele. Ela tem um e 45. Ah, não. Essas são animais. A esposa dele tem um e 60. Um e 60 e ele tem dois e cacetado. Mas assim, são exemplos de pessoas, principalmente esses aqui, que tem esse hormônio do crescimento em excesso. Causando, portanto, uma situação... Olha ele sentado na cadeira. Pequenininho, né, Thalita? Sentado e encosta lá em cima. Lá no lustre, né? Encosta lá em cima onde fica a lâmpada. Enfim, aí a gente tem vários e vários exemplos. Bom, mostrando o quê? Que é fundamental que o meu corpo trabalhe adequadamente e aí em algum momento eu vou precisar fazer o uso de hormônios. Seja pra reposição, por exemplo, ou pra outras situações. Tá? Oi? Eu, Ivanente. Oi? Eu tive que tomar bastante hormônio pra conseguir engravidar. Eu tive que tomar bastante e consegui. Que bom. Que bom. Você teve que tomar muito? Tive. Hoje tem consequências, mas foi bom. Foi a Ivanente que falou? Isso. Obrigado pelo seu relato, Ivanente. A Ivanente falou assim, ó. Ela teve que tomar hormônio por muito tempo pra conseguir engravidar. Conseguiu, né? Ainda bem, graças a Deus. Mas ela falou que tem as suas consequências. Assim, os hormônios... Obrigado, viu, Ivanente? Como eu falei, não são vilões. Pelo contrário, precisam acontecer. Então, testosterona, por exemplo. Se pegar o caso de um homem. Muitas vezes, no casamento, o cara tá com baixa testosterona, não tem libido, não tem vontade, não tem desejo sexual. Aí, muitas mulheres acham, ou sei lá, a pessoa que tá com ele, que tá traindo e tudo mais. Não, ele só não tem mais vontade. Porque baixa a testosterona. Tem problema de autoimagem. Não tem força física, ou não tem... Muitos não têm pílula, enfim. Vários e vários problemas acarretados por conta da falta de testosterona. São apáticos, indiferentes, enfim, aí vários efeitos colaterais, vários sintomas que indicam a baixa da testosterona. Mas tem tantos outros hormônios, né? Bom, então, os hormônios são substâncias secretadas pelas nossas glândulas, que são liberadas na nossa corrente sanguínea. E, de alguma forma, vão atingir e causar efeitos em todo o nosso corpo. Tá bom? Mas, lógico, que também podem ser fabricados em laboratório. Podem ser sintetizados e fica mais fácil a gente conseguir aplicar, né? Bom, hormônio do crescimento. É possível fazer a... É possível colocar esse hormônio no nosso corpo. Tá bom? Eu já falei dele, né? Hormônios da tiroides, T3, T4. Esses aqui, sim, são bem mais famosos. Pra quem tem tireoide, já deve ter ouvido falar desses aqui. E aí, na hora que vem, a gente vai conseguir matar. A gente vai falar, vai começar a falar essa parte aqui, tá? De anticoncepcionais. Beleza? Ó, a galera aqui anota. Podem anotar slide 149. 149. 149. E aí, ó. Tá terminando já, a gente ainda vai falar disso aqui. Muito importante. Parte são... Vai falar de ansiolíticos, antidepressivos, ovulatórios. Enfim. Fazer mais um resuminho aí. E aí, provavelmente, na próxima aula a gente já começa o capítulo 12. Não vou falar, mas eu acredito que a gente vai conseguir começar assim. Então, a gente mata o capítulo 11 e já começa o capítulo 12. Tudo no nosso próximo encontro. Tá bom? Galera do 20, todo mundo que tá aí conseguiu... Colocar o nome no grupo? Todo mundo conseguiu colocar o nome no grupo do WhatsApp? Sim. Todo mundo conseguiu? Perfeito. Coloquei. A semana passada eu não coloquei. Se você pudesse, por gentileza, só pra ficar registrado, você pode pôr, por favor? Pode pôr agora mesmo. Não tem problema, não. É verdade. Semana passada não falaram pra colocar. Eu achei que só entrando aqui pelo aplicativo já dava dando presença. Não, pode deixar. Pode pôr hoje mesmo. De boa. Tá bom? Só pra deixar registrado. Beleza? Mais alguém? Alguém tem dúvida de casa? Ficou no Meet? Alguma dúvida, galera? Não. Imagina, obrigado. Obrigado a todo mundo, a galera comentou. Obrigado, que bom. Show de bola. Então a gente se vê semana que vem, tá? Obrigado, galera. Um abraço aí. Obrigada a vocês, pessoal. Foi maravilhoso. Show, show. Obrigado, galera. Boa noite. Um beijo pra vocês. Tchau, tchau. Obrigado a todo mundo que comentou aqui no chat também. Tchau, tchau. Tchau.